Nota-se o ar de felicidade no meu face, é? Sabes o que isto parece? Antigamente, quando nos encontrávamos nos espetáculos, quando se fazia espetáculos com muitos artistas, e encontrávamos-nos todos e tal, e fingíamos que éramos amigos, e toda a gente se odiava, porque éramos todos concorrentes, não mentira, por acaso era grosamente mentira. Tu olhas para mim com ar preocupado, como se eu estivesse a falar a verdade, não é? Não, mas eu sei que está a brincar. Está tudo bem. Estás tão linda, continuas tão linda. E tu também continuas tão bem, Armando. Muito obrigado. E a tanta inveja tua, sabes quando? Quando tinhas o doce era a banda. Foi uma fase, foi uma fase. Foi uma fase que gira. Eram giríssimas as músicas vossas. E eu ouvia-vos atuar ao vivo e tinha inveja. Não tinhas nada. Tinha. E nós divertíamos-nos tanto quando nos encontrávamos, lembras? É, mas eu morria de inveja vossa. Pensava a Deus queira que morram. Ainda bem que estão vivos os dois e bem. Estás tão linda. Estás tão linda. Muito obrigada. Os anos não passam por ti. Eres uma melhoraça, não é? Mas tem dias. E o Carlos Mendes, que é o setor generário mais novo que eu conheço. Pois é. Está maravilhoso. Estás mesmo. De voz, como músico, como artista. Obrigada. E muito espantado à velocidade da que o tempo passa, não é, Carlos? Espantadíssimo. Isto é assim. Trau. A última canção do vestido lá foi há 50 anos. Que idade têm as tuas crianças? Ah, o Chico deve estar nos 44, 45. 44 já. O Miguel faz 40. E o João já faz 31 ou 32. O filho de Dora já está com 78. Não, o Simão está com 33. Mais velho. Depois o Jorge está com 28. E a Carolina fez 17. Maravilha. Eras boa parideira? Dizem que sim. Eu... Não sofreste muito? Não, sofri horrores muito rápido. Ah, porque eu tenho amigas minhas e andam por isso. Não lavar a roupa. Lá, lá, lá. Cala-te. Vai trabalhar. Era sempre meia hora. Mas aquilo era a meia hora mais difícil. Eu não gostava de ter um filho. Não era difícil. Teres tu mesmo filho? Não era complicado? Não, não. Não vejo-se assim. Eu entendo mais essa filosofia que se é giro. Sim. Do homem ter que sentir ou perceber de facto o sofrimento da mulher. E há até naquele filme Mundo Mulher, que foi o mesmo que fez o Mundo Cão. Há ilhas e sítios aí longínquos, onde o homem é levado pelos amigos e está ao lado de uma cabana a fingir que está a sofrer enquanto a mulher está a parir. Pois. Mas isso não custa nada. Fingir é fácil. Eu quando era novo também fingia que era drogado. Como eu não me pedia drogar, porque tinha asma e tinha tudo. E portanto, mas não queria perder os meus amigos. Eram todos drogados. E então eu fingia que coisa e fazia como eles se diziam. E que elas eram mais. E portanto, era bem capaz de fazer isso também. Ah, eu estava gostando. E o outro caso era, às vezes, noutra ilha parece, ele era preso com uma estaca na maré. E ela tinha que fazer um esforço rápido porque só o iam lá buscar depois dela. a maré a subir. Isso é um filme de terror, não é? Isso é um filme de terror, não é? Isso é em que país? Coreia do Norte. Coreia do Norte. Coreia do Norte. Coreia do Norte. Está nesse filme, o mundo libroso. Falaste disso. Epa, ainda bem que me dizes que é para não ir ver. Eu vi. Anusha, eu não sei bem porque eu acho que gosto muito de vocês e todos têm um traço em comum. São todos grandes lutadores. Eu também, portanto, estou à vontade para dizer isso. Há pessoas que se deixam levar pelo tsunami, não é? Ai, que desgraça e tal. E depois há outros que é, como é que é agora? Exato. É para nadar onde? É ali? É para ir para as obras? Acortar de sacas de cimento? Vamos a isso. Exatamente. Pronto. Isto é metafórico. Mas, efetivamente, tu és um caso, deste um pontapé na sorte, apaixonaste e foste para o Brasil? Pois. Desconstruíste uma carreira maravilhosa que estavas a construir? Pois. Mas não te importaste nada? Na altura, o Zé da Ponte, que eu muito adoro, disse numa entrevista há uns anos atrás, antes de falecer, que ele, na altura, não entendeu. Mas que agora, passados estes anos todos, isso comoveu-me profundamente. Porque ele diz que percebeu que eu escolhi entre a carreira e a vida. Portanto, eu fui viver a minha vida em detrimento da minha carreira. O que é verdade é que faltaste muito tempo. Continuas uma mulher lindíssima e inoativa e, portanto, acho que valeu a pena. E tens, então, os descendentes que te vão destruir a fortuna um dia. E tem um neto, já. Quando um dia o senhor te chamar, são eles que te estranham a fortuna. Para não saber que casa o dinheiro, não o gastas. Milhões e milhões fechados. Como o Dino Meira. O Dino Meira morreu num sofá e tinha 358 mil contos no banco. E não gastava nada. E eu, com tantas coisas para comprar, podíamos ter feito uma joint venture. Como é que é a tua relação com o dinheiro? É boa? É. Nota-se que é um casaco de rico. É. Muito obrigado. O Armando, no ano em que nós entrávamos no festival, toda a gente achava que ia ganhar a Cândida Branca Flor e o Nicolás Paião com o... Não, eu pensava que eras tu. Em Portugal. Eu não podia ganhar caralho de mão. Não sabias? Ah, mas eu pensava que tu ias ganhar. Mas não podia. Sim. Como tinha passado o Porta Alemão, não podia concorrer. Aquilo foi o maior bluff da história da minha vida. Eu não sabia. Portanto, quando eu... Pois já tu... Eu não podia ter o primeiro lugar. Porque eu não podia sequer representar Portugal. Naquela altura não permitia. Estrangeiros, é. Agora, ninguém estava à espera que fosse o Armando de Gama. Porque era uma balada, era uma coisa muito bonita. Estava-se à espera de uma coisa mais explosiva, não é? O próprio Alexandre, que foi para lá mostrar as mamas e tudo. E... Fantástica. Mas aquilo foi uma grande surpresa. O... O... A Valentina Torres foi-te dada como prémio, ou... Ou foi uma coisa... Ou foi uma coisa espontânea? Foi, foi. Foi espontânea. Depois. Engraçado que há muita gente... Ai, não foi na altura? Não, não, não. Ai, eu achei que fosse prémio. Não, não. Ficaste em primeiro lugar? Anda cá, que eu dou-te um presente. Mas não. Dizias era que era o prémio de consolação. Ah, exatamente. Exatamente. Mas também tiveram dois filhos fantásticos. Têm dois filhos fantásticos. Têm dois filhos fantásticos. Também já com idades decentes, não é? Trinta e vinte-seis já. E tenho um pequenino com cinco. Vai fazer cinco. Maravilha. Há uma altura na votação que eu aperto o pescoço do Armando de Gama, a fingir que estou muito preocupado. Mas no fundo estava radiante, porque pensei, o meu segundo lugar já cá canta, que é o melhor que se pode ter quando não se pode ganhar. E vai ganhar um tipo decente, que além de música, tem uma música giríssima. E conseguiu as imagens. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Pois foi. Canção número quatro, doze pontos. Canção número quatro, esta balada que te dou, doze pontos. Évora é tudo. Restas nos diários uma boa noite. Obrigada, Évora. Boa noite. Obrigado, boa noite, Évora. Boa noite e obrigada. Canção número quatro, doze pontos. Canção número quatro, esta balada que te dou, doze pontos. Obrigado, Porto Alegre. Boa noite. Boa noite. Canção número sete, doze pontos. Canção número sete, a cor do teu batom, doze pontos. Aproveitando a circunstância de sermos o último júri, saudamos o nosso representante do dia 23 de Abril em Munique, Armando Gama. Obrigado, Santarém, em nome de Armando Gama e da canção vencedora deste vigésimo festival RTP da canção. A canção número quatro, esta balada que te dou. Aplausos. 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 Aplausos.